Salve, salve galerinha, vamos que vamos, hein? Sala personalizada, valendo caixa de arma. Sala personalizada, valendo caixa de arma. Sala personalizada, valendo caixa de arma, valendo caixa de arma, valendo caixa de arma. Sala personalizada, valendo caixa de arma. Sala personalizada, valendo caixa de arma. Sala personalizada, valendo caixa de arma. Rapaz, abri meu mapa e não peguei arma nenhuma, velho. Como é que foda? Já abri o mapa e não peguei arma? Oi. Chegou agora Caramba, é travada da água, tá bom? Caramba, 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 tá bom? Vamos que vamos galera Vamos que vamos Deixar o like aqui Ronaldo, crocodilo já um kill Esse outro aqui até agora nada Temos 15 pessoas Tonho tá camperando Vai que tudo Daniel filho aí Camperando também VIP canibal Os canibais Os VIP aí são os touros Galera, os VIP aí são os touros Obrigado 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 Vamos ver aqui Assis com a gente Não, internet Assis com a gente Não, internet Camperando, Daniel Moreira Aqui Tá em cima da factory Deixa o like Pra ele aqui É isso aí Sim, alfa Tamo junto Pronto, vamos embora Segue lá no canal XTudo Aventuras RC Gomes RC Gomes Aqui nosso amigo ST STK99 Jovem, Erivan Nosso amigo Erivan Aqui na PEC Aqui nosso amigo Luquim Ainda escolheu Sua talento Aqui também Ah, o cara O cara tá na Guareta Que VIP Deixa o like Pra ele Isso aí Tá tendo treta Aqui Olha o capa Moço O cara lá no Gai Botugilo Botugilo Também SN Contra quem SN Contra Vamos ver aí Vai ter treta Relocate 14 Pessoas Vivem Valendo Caixa De Arma Oi VIP Canibal Eliminado Vamos que vamos Galera Vamos que vamos Segue lá no canal X-Tudo-Aventura Daniel Moreira Quem? Tem galera Da RC Da SM E da ST O cara já fugiu Faz tempo Nosso amigo Toninho O cara pegou O carro aqui Agora Vai errar Dar no pé Vamos acompanhar Nosso amigo Caboclo Tá lá em Chip Ago Tá tretando Com alguém Não Ele fez um Kill Nosso amigo Caboclo Fez um Kill Vamos ver Vamos ver Vamos ver Nosso amigo Diablo Já foi Eliminado Meu áudio Aqui tá Muito baixo Pessoal Acho que é o Fone Que tá baixo Entendeu? Não dá pra escutar Direito não Então vamos ver aí A internet A internet tá atrapalhando um pouquinho Mas vamos que vamos Mas vamos que vamos K99 matou um Vamos ver aí A internet tá atrapalhando um pouquinho O cara tá voando Outro zé carrinho Vai atropelar E já era Matou Matou o Gomes E aí tu é? Vamos ver aí Galera Vamos ver aí Nove pessoas vivem Vamos ver aí O que vai dar Tá tendo treta aqui Entre caboclo Zé carrinho O que vai dar Eita, meu caro. 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 Tem um DST, dois DRC e um DSN. Eita, meu caro. 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 Represente, hein, foi?